Fala galera, beleza? Bora jogar bem chegando com mais um vídeo, vamos para mais um episódio da nossa série do Tribble, construção primitiva ou Tribble, vamos nessa galera. Já construímos aqui nossa cabana de construção, aqui a gente pode armazenar recursos, dá para craftar itens também, as ferramentas, bastante coisa bloqueada ainda. Aqui a gente tem bastante coisa no estoque, principalmente material de construção, a próxima missão agora é colocar uma cabana de pesca no rio, depois a gente vai designar um trabalhador para lá, o rio aqui é logo aqui embaixo, olha que legal aqui os bambus onde foi cortado, que massa. Tá, vamos aqui construir o que a gente vai precisar, a gente tem uma estrutura ali, vamos dar uma olhada. Tá, aqui é a nossa oficina, caverna, caverna, altar, não tá falando nada para cá, vamos dar uma olhada ali. Tá, aqui é a barragem, o que que é isso aqui? Tive um martelo, tem um boboito e madeira aqui. Ah, como se fosse tipo um depósito abandonado. Tá, vamos construir ali para cima que ele ainda fica tão longe. Deixa eu ver se eu consigo colocar por aqui. Ah, diversas, produção no caso, não é produção, particular, alimento. Ah, tem aqui alimento, acabando de pesca. Camadeira 5, bambu, preciso de 8, cipó. Sem cipó, preciso de 6 cipó. Tá, vamos pegar cipó. Cipó é fácil de pegar. Aqueles ali, eu já consigo pegar aqueles. Deixa eu pegar com a faca. Vou cortar aqui, olha. Cortou, já é. Pronto. A gente pode tomar uma água do rio. Não tem problema de infecção. Acho que só tem comida aqui no meu inventário. Tá, aqui é o caminho que a gente desce. Vou fazer desse lado aqui, ó. Esse peixinho aqui. Muito fácil a pesca também, galera. Bem fácil. Tá, aqui na oficina. Cabana de descanso. Ah, pra eu fazer essa cabana de descanso. A gente não tem ainda. Cabana de pesca. Tá, eu preciso fazer ela no rio. Fazer ela aqui, galera. Bem pertinho. Fechou. Grama amarela. Essa grama amarela, acho que eu tenho... No depósito. Deixa eu dar uma olhada lá. Não, vou ter que ir atrás. Mas ali adiante no mapa tem. Deixa eu dar uma olhada aqui na oficina se eu tenho aqui. Aqui, ó. Tem 11, galera. Fechou. Bambu. Peguei mais um pouco. Achei mais um martelo. Deixar aqui reserva. Comida. Cipó. Cipó tem 42. Tem bastante. Eu acho, galera. Galio. Bambu. Acho que eu vou levar isso aqui. Porque como não tem limite de pios nem nada. Se a gente precisar ali pra concluir a construção. Já tá na mão. Aí nós vamos ter levado. E aí a gente construindo aquele. Vamos ver qual coisa é a próxima missão. Mas aí a gente já constrói a... Fazer um totem de bambu. Concluir todas as fases de construção. Seis. Concluir a construção. Tá. É a bambu e cipó. Ainda bem que a gente foi esperto e já trouxe. Bem legal a gente que é feita a construção. Acabou o bambu. Mais um aqui. Eu acho que ia precisar mais. Acabou o bambu. Bastante bambu, hein. Tem aqui em cima. Já vamos lá pegar já. Pegar o... Nosso machado aqui. O bambu a gente tem que cortar e coletar. Não é automático não. Pode fazer. Pode pegar bastante coisa. Tá. Vamos concluir aqui. E agora... Grama amarela e folhas grandes. E eu acho que grama amarela precisa pegar mais. Não pode dar não. E aí. Já acabou. As construção são meio parecidas, né. Engraçado. Tá. Grama amarela. Deixa eu ver se o mapa aqui mostra onde eu acho. Ela tá por aqui, ó. Passar no depósito também, na caverna, pode ser que tenha alguma coisa. Aqui grama amarela. Tá pertinho. Pode recuperar os livros. Pode recuperar os livros. Acabou, ultima etapa agora, um armarinho, talvez um depósito, um safado, um decorativo. Acabou ainda não, o que mais que falta lá fora, aqui ó, totem de bambu. Tá, acho que é lá na oficina que a gente faz totem, deixa eu ir lá, vai pedir os ingredientes, os itens né, ó a criação, tá aqui galera, totem de bambu, só bambu, 10 bambu. Beleza. Foi. E agora a gente conclui. Fechou. Encontro assim ó, tá, vou falar com ele agora. Deixa eu ver a questão de gerenciamento, aqui ó. Eu tô com 4 população, eles estão com 4 casas certinhas, por enquanto eles não estão trabalhando, eles estão sem trabalhar. Posso atribuir, atribuir até 5 na cabana de peça. Não há trabalhadores, não há depósitos da aldeia. Não há trabalhadores, não há ferramentas e não há produção. Talvez eu tenha que deixar lá em... Como é que o ancião vai falar? Depois a gente voltar lá. Vou ter que fazer lança e deixar lá todo equipamento pra galera. A cabana tá pronta. Traga ferramentas, coloque uma tocha na totem. Mais trabalhadores, não. Parece bastante simples, não é? Se alimentar, pegue rações mentais e leve para a cabana do pescador. Entendi. Tá, fazer uma lança, leve a lança até a cabana, leve a rações e depois atribuir os trabalhadores. Beleza, vamos lá. Deixa eu fazer mais uma lança, né? Porque senão tem que dar a missão. Lança bruta. Beleza. Beleza. Ah, aqui ó. Pra colocar a tocha. Tá. Ai droga, não dá pra comer. Pra usar item. Dividir. Vou colocar cinco aqui. Fico com quatro. Trabalhadores. Vou colocar os quatro aqui por enquanto. Depois se tiver mais... Ó, a gente tão pescando já. Vão levar pro depósito da aldeia. Beleza. Mudar a produção. Como se mudar a produção? Volta. Escolher a produção. Peixe. Ah, só tem peixe. É. Acho que é... Limite de produção. Sem limite. Isso aqui é por causa que tiver mais... Tipo, fuma acabando e passar várias coisas, né? Aí deve ter mais opções. Tá, beleza. Aqui tudo certo. Encontra a senha. Missão. Missão cumprida. Antes de falar com ele... Vamos falar com ele primeiro, vai. Vamos esperar ele dar a próxima missão. Foram os jogos. Trouxe as ferramentas. As tochas foram colocadas no todo. Acabando a cozinha. Fazer ingredientes do ritual. Fazer incenso. Fazer um talismã. Beleza. Antes de a gente fazer isso... Se bem que vai dar missão depois pra gente construir, né? Eu queria construir isso aqui, ó. Cabana do descanso. Cipota. Ah, é pouquinho item, galera. Vamos construir isso aqui. Só pra gente ver como que é. Italicamente, essa aqui é nossa casa. Acho aqui do lado da oficina. Essa é grande. Fechou. Madeirinha. Fim. Afinal de vocês. Está bem. Fim. Fim. Aparece. Acabou o bambu. Vamos pegar mais bambu aqui. Já estamos abrindo um terreno aqui atrás. Fim. Bahi. Fim. Concluída. Tem três caminhos, não tem depósito nem nada, mas tá, vamos dormir. Agora são 9 horas da noite, parece. Não, são 10 horas da noite, a gente vai dormir uma hora, vai acordar 11, vamos acordar às 7 da manhã. 29 horas. Foi isso? É, é isso aí galera. Vamos lá tomar uma água, o pessoal pescando, as tochinhas. Deixa eu ver agora, a questão do gerenciamento, aqui produção tá sem lança, já perderam a lança já. Então faz o seguinte, vamos tirar um daqui, colocar um no depósito. Tem que ficar três trabalhando. Eu vou, deixa eu ver quantas lanças eu consigo fazer, deixa mais lá, lança bruta. Vou deixar uma, ah, tô fazendo o máximo três. Vou deixar três lá então. Vai faltar o cipó pra fazer mais. Tem que fazer uma boa quantidade, deixar sempre bastante aqui. Fechou. Tá, vamos fazer agora, fazer o incenso. O incenso que a gente fez lá, vai lá na, na bancada. Fazer o incenso e fazer três talismãs. Cadê? Criação, incenso, ainda não dá, eu preciso de, das ervas que tem no depósito, tá. E o talismã. Cipó. Tá galera, vamos lá pegar o cipó então. Precisa bastante cipó. É bom que já, já resolve dois problemas já. Tem um pouquinho aqui. Tem mais adiante ali, a gente pega tudo isso. Agora a gente consegue fazer. Incenso é um. Talismã são três. Fechou. Agora a lança. Ah, agora acabou a pedra. Preciso de pedra pra fazer a lança. Encontra a entrada da caverna. Beleza, vamo lá. O caminho, se a gente achar pedra, a gente já vai recolhendo já. Realizar o ritual. Tativa do alimento. Porque tem bastante pedra ali. Que pedra. Tiva. 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 Vamos lá, mais um virtual, a gente já fez um já, vou fazer o segundo, vamos ver se vai mostrar alguma visão, ou não. Mostrar a construção, é, só na primeira, só ter uma visão. Vamos lá, então, fazer a cabana do cozinheiro, aproveitar para pegar mais cifró, né, por que precisar. Tá, vamos lá, construí. Ah, cabana do cozinheiro. Vou colocar ela aqui do lado, aqui. Aí, tava querendo aceitar, nossa, ela é grande, hein. Madeira, pô. Bora pegar madeira. Continuar limpando o quintal aqui dos fundos. Vou pegar essa aqui, já acabei no caminho. Negócio de mancha igual, mas é craft. Terminei a nossa obra. Descubrindo. Quatro. Vão. 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 Bambu, agora acabou o Bambu. Será que a gente concluir agora? Deixa a miné rapaz, que louco. Ó, madeira, pedra azul, nem sabia que tinha pegado na merda. Telhadinho. Acabou? Faltou um pedacinho do telhado ali. Grama amarela, acabou. Mas ficou massa, hein, com chaminé e tudo, rapaz. Vamos pegar as graninhas, ó. E termina a construção. Deve precisar colocar um totem também. Acabou ainda não. Aqui, ó. Totem de Bambu, sabia? Vamos fazer o nosso totem. Outre. Ah, opa. Quero isso aqui. Dois, um. Fazer um outre. Totem de Bambu. Caraca, 10 de Bambu, velho. Pegar mais aqui. Já tá escurecendo. Pronto, já foi 10. Três. E aqui. Pronto. Totem construído. Vou colocar ele aqui. E agora as prateleiras. a mesa, madeira. Que que é isso aqui? Madeira também. Pô, acabou a madeira também. Acabou tudo. Se é que a árvore cresce de novo? Acho que cresce. Depois a gente vai descobrir. Tá, a mesinha de preparo tá feita. Aí, galera. Tá pra gente fazer alguma coisa aqui? Dá pra fazer alguma coisa aqui, sim. Tá, encontro ancião. Antes que eu não trancião, galera. Vamos encerrar o episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio, beleza? Então, mais duas cabanas construídas. Três, né? Temos a cabana de pesca. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a série. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Agradeço pelo seu like, pela sua inscrição. E até a próxima, galera. Forte abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.